Fala galera, beleza? Aqui é o Fabio Opa, dando continuidade aqui nas séries de vídeos da plataforma Nintendo, jogos da plataforma Nintendo. Nos vídeos anteriores eu trouxe para vocês aqui foi o jogo Ionoid e Flintstones. Hoje eu vou trazer um novo jogo para vocês, mas antes eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, Fabio Opa se inscrever, deixe seu like nesse vídeo, curta a fanpage Fabio Opa no Facebook, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um comentário dizendo aí o que você está achando dessa nova série de vídeos que eu estou trazendo aqui para vocês, de Nintendo. Bora pessoal? Voltando, eu já deixei aqui o jogo aqui no esquema, eu consegui deixar aqui a tela no tamanho máximo, a tela cheia. Eu vou clicar aqui em arquivo, mas se eu quisesse botar para poder deixar a tela cheia, é aqui, opções, tela cheia. Tudo dentro, deixa eu voltar aqui, de simulador, virtual anéis. Vou voltar aqui, tela cheia, arquivo, vou botar para abrir, para poder apontar onde estão os jogos, que eles estão aqui, dentro da pasta roms. O jogo que eu vou escolher hoje aqui vai ser esse aqui. Tiny Toon, para quem se lembra, vou aqui iniciar, é Tiny Toon Adventures. Jogasse, hein? Vou escolher aqui o Roy. No meu caso aqui o X pula, e o quadrado corre. Peguei o coração. O Roy tem uma característica muito boa. É que é essa aqui, ó. Quando aperta o botão de correr, ele dá esse giro. Mas, em compreensão, também não corre, né? Primeira fase para a conta. E eu vou jogar só algumas fases, tá, pessoal? Ih, caramba, tomei. Senão esse vídeo ia ficar muito grande. Então aqui, ó. É, essa aqui eu vou entregar minhas cenouras em troca de pontos pra ganhar vida também. Bora, Roy! Eu acho que é o inimigo agora, é a Felicia. Ela mesmo, tem que fugir dela, que a Felicia adora animais. Vamos embora, vamos continuar, vamos passar aqui pra próxima fase. Na verdade, eu acho que é a primeira fase dividida em subfases. Não, não quero isso não. Batei neles, senão eles voltam. Vou voltar aqui pra poder pegar o relógio. Vou parar o tempo. Sangue. Aqui, é só chegar um pouquinho pra frente e voltar. E cai. Não tentem não. Lembrando, pessoal, que isso aqui tem tempo, tá? Ah, isso aqui é chato, avim os fantasmas. Espera a encher que eu vou precisar. Eu não quero perder sangue. Ah, inimigo de fase. Ah, não, agora não. Inimigo de fase. É só pular na cabeça dele. Geralmente, tenta pegar ele no meio. Droga, eu não peguei. Só isso aqui. Foi pra conta. Eu não tenho certeza. Ah, tá. Essa fase aqui é a fase na água, se eu não me engano. Então, eu vou pegar o pato. Que é melhor com ele. Vamos ver, só acertei, né? Ah, acertei. Ah, e fominha? Poxa. Caraca, cara. Perder aqui é sacanagem. Já abaixei. Ó, o pato voa. E na água, ele nada. Ele não afunda. Se eu estivesse com qualquer outro personagem, eu teria que ficar apertando pra ele poder não cair, não afundar. Eu não lembro se eu posso pular em cima daqueles lichinhos ali, porque ele tem uns espertos. Ó, viu? O pato é bom. Já o pato corre. Mais uma vida pra conta. Se eu segurar o botão aqui, o quadrado aqui no meu caso, ele corre. Ó, boto pra cima, ele sobe. Se fosse com outro personagem, eu teria que ficar apertando esse botão aqui de... O X, no caso, né? Cara, eu acho que é pra poder transformar. Deixa eu ver. Ah, não. É sangue. O Roy aqui, se eu apertar o botão, no caso de girar, ele solta um... Como se fosse um fracãozinho, né? Oi. Oi. Brinca, Flávio. Brinca mesmo. Cara, eu lembro que tinha um macete aqui que pulava. Deve ser aqui não. Não, nem aqui também não. Vamos ver se eu vou ganhar alguma vida, né? Ah, era aqui, ó. É, tem que voltar. Porque ali que já era a fase. Ih, ele também solta um fracão, ó. Oi. Sobe, miserável. Pô, sacanagem. Perdi a vida de tobeira, cara. Acho que é Felice agora. Ela mesmo. Ah, ela vai me pegar. Olé. Não é difícil. Pelo menos até o momento ela não tá sendo, né? Morri. 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 Ai, ai. Acho que daqui eu consigo... Já com o Roy eu não conseguiria fazer isso. Sabe o que eu tô fazendo? Mano, tô deixando de passar por várias coisas. Já vou cair na boa. Evitem pisar nesse barril que ele explode. Filho da mãe. Filho da mãe. Só não parar. Poxa, não era pra ter perdido o sangue. Acho que é inimigo agora, hein? Ah, tá. Problema, quando a gente perde, a gente volta lá pro início da fase. Filho da mãe, cara. Concentração total aqui pra não perder. Eu não, amor de Deus. Eu não, amor de Deus, cara. Se ferrou. Eu não morro de Deus, cara. Se ferrou. Cara, essa próxima fase... Caraca, eu não lembro. Eu acho que é a floresta. Eu vou jogar com Roy. Dependendo da fase, é melhor jogar com um determinado personagem. Cara, eu acho que o pato aqui também seria bom. Olha o Sonic. Sonic Preto. Se eu pular em cima desses blocos com furacão, eu quebro eles. Concentração total aqui, hein? Concentração total aqui, hein? Porra! Tudo isso? Caramba! Para a conta. Eu não estou conseguindo nem falar e jogar ao mesmo tempo. Porque você fala de uma maneira burra. Cara, essa fase aqui, ela é chata. Eu tenho que esperar aqui, porque daquela árvore ali saem umas abelhas. Eu acho que é isso. Eu acho que é o morcego. Eu acho que é o morcego. Cara, será que eu posso cair? Eu posso. Deixa eu encher. Eu posso precisar. Eu posso ficar aqui. Olha, elas aí. Cara, eu vou morrer de novo pra você, não Oi Olha o Sonic Caraca, 98 Consegui Acho que é a Felice agora Cara, essa fase aqui é chata Não precisa nem usar o fracão Acordou de uma vez Ah É, o bom é quando morre, né? Não sei 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 Não sei